Música Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e pode salvar vidas. Só que infelizmente aqui no Brasil o número de doadores ainda é muito pequeno. De acordo com a ONU, menos de 2% da população brasileira faz este tipo de doação, sendo que o ideal seria de 3 a 5%. Por isso, movimentos como o Junho Vermelho foram criados para incentivar a doação de sangue. Em período de pandemia, por conta do novo coronavírus, a doação ficou ainda mais escassa. Por isso, se você tiver uma boa saúde, idade entre 18 e 59 anos, procure o Hemocentro mais próximo aí na sua cidade e salve uma vida. Acompanhe comigo os locais de doação aqui no Espírito Santo. Em Vitória, você pode doar no Hemocentro do Estado do Espírito Santo, o Hemóis, em Maruípe. Na Serra, na unidade de coleta à distância, que fica anexo ao Hospital Estadual Dório Silva. No norte do estado, no Hemocentro de Linhares. Já no noroeste, no município de Colatina. E no extremo norte, Capixaba, no Hemocentro Regional de São Mateus. Legenda Adriana Zanotto